Este capítulo é devastador para as pretensões orgulhosas de Israel, povo de Deus no Antigo Testamento. O capítulo faz uma espécie de diagnóstico do problema do povo de Deus e sugere uma solução divina. O problema diagnosticado pelo profeta está sintetizado nos versos 5 a 7. Está escrito A sua cabeça está ferida, da cabeça até os pés o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. E Deus continua dizendo E porque vocês estão longe de mim, não adianta querer me agradar com rituais e cerimônias. O que de fato eu quero, diz o verso 17, é que vocês tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. E como isso é possível? A resposta de Deus está no verso 18. Não importa qual seja o nosso problema, há uma solução quando dialogamos com Deus. E a solução não é superficial, a solução é profunda, radical. Amigo, amiga, aproveite este momento para dialogar com Deus. Se você fizer isso, sua vida será transformada para sempre. Que Deus abençoe você neste dia. Amigo. Amigo. Música Música